Terceiro vídeo do dia, aqui no São Mais Bahia, e até eu fui surpreendido por essa nova identidade visual aqui que nosso querido Vitor Torres fez, tá? Entrei na plataforma pra poder gravar mais o conteúdo pra vocês, e quando cheguei me deparei com isso aqui. Gostou? Massa demais, né? Se gostou, já chega dando aquela moral, já chega clicando no gostei, já chega dando aquela força pra gente, tá? Vamos pra mais um vídeo, porque a gente vai falar hoje sobre a situação envolvendo o Christian, que a Monique Vila soltou aí nas redes sociais, vamos falar sobre essa relação com o Cruzeiro aí no mercado, e sobre outras coisas mais envolvendo o Esquadrão de Aço. Bora lá! Fala, nação do Rigolô, ligada no São Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, e dessa vez mais um Plantão de Colô, com as últimas informações do Esquadrão de Aço, pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Chegou, dá aquela moral, clica no gostei, é rápido, simples, fácil, nos ajuda demais, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos de Aço aqui no canal, a gente tem feito mais que isso, quatro, cinco, a APD do dia, e claro, compartilha com todo mundo pra dar aquela força, joga no grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, marca a gente, que a gente tem o maior prazer de poder repostar, arroba Matheus Barbaço, arroba Eu Sou Mais Bahia, dá essa moralzinha, dá essa força aí pra gente, beleza? Beleza? Primeira informação, tá na sua tela, agenda do Esquadrão, agenda atualizada, o Bahia postou, a temporada 2023 vai chegando e estão assim em nossos primeiros jogos, juntando as competições do calendário, dois adversários da Copa do Nordeste só serão definidos após realização de seletiva no início de janeiro, hashtag Bahia é o mundo, então tá aí, a estreia na temporada oficial vai ser contra a Juazeirense, no dia 11, lá em Pituaço, uma quarta-feira, 19h15, né, teremos jogo contra Jacu e Pense, depois fora, Tatiana Goinhas dentro, e aí começa a Copa do Nordeste, três jogos pelo Baiano, e aí inicia a Copa do Nordeste fora de casa contra a equipe do Sampaio Correia, clássico aí nordestino, né, guardar as devidas proporções, evidentemente, pela diferença que há entre as equipes em termos de tradição e tudo mais, mas é um clássico recente, porque essas equipes têm se enfrentado frequentemente. Depois o Bahia vai e joga mais uma fora ali de casa no Campeonato Baiano e enfrenta o Vitória da Bahia, o primeiro clássico Bavi vai acontecer ali, né, dentro dos domínios da casa do Esporte Clube Bahia, e aí depois os adversários da Copa do Nordeste só serão descobertos com essa seletiva, com a pré-Copa do Nordeste que vai acontecer no começo de janeiro, tá, e depois temos outros jogos de campeonato baiano já definidos, beleza, meu povo? É isso, vamos aguardar aí, a ansiedade só aumenta para esses jogos aí, né, no início da temporada, torcendo para que o Bahia já consiga mostrar alguma coisa interessante no comando de Renato Paio. Gente, inclusive uma outra informação interessante para vocês, hoje é aniversário de um novo reforço do Bahia, aniversário de Marcos Vitor, a gente já tinha comentado isso na coletiva de apresentação dele, mas o atleta que chegou com 20 anos agora já tem 21, fez aniversário no dia de hoje, dia 26, parabéns aí para o Marcos Vitor, reforço que veio da equipe do Ceará por cerca de 3,9 milhões de reais, reforço que agora passa a ser um ativo do Bahia e que antes mesmo de ser contratado já vinha sendo observado pelo City Football Group, né? Muito tímido na dele, a gente viu isso na apresentação dele, na coletiva que aconteceu lá na Fonte Nova, mas um jogador com muito potencial para poder evoluir e crescer nas mãos do Bahia, junto à parceria com o City Football Group, tá? Bem bacana aí, parabéns para Marcos Vitor. Gente, outra informação do nosso plantão Tricolor de hoje, a gente já sabia dessa notícia, faltava só oficializar. Dênis Júnior foi para o Vila Nova, o Vila Nova acabou de oficializar, o Vila Nova confirmou a contratação do goleiro Dênis Júnior, ex-Bahia. Então Dênis Júnior acabou saindo, se despedindo, o primeiro goleiro aí que já não vinha treinando com a equipe principal que se despediu. Ainda temos Matheus Teixeira, tem essa situação aí de João Paulo Sampaio ter mencionado ele como um jogador, um goleiro que tem um perfil de futebol português, a gente colocou isso em um dos vídeos do dia de ontem, vale a pena você conferir, dia de hoje, perdão, vale a pena você conferir. Tem também aí a situação de Klaus ainda definida, Danilo se recuperando e Gabriel trabalhando aí junto com Teixeira e Klaus no dia a dia com o treinador de goleiros, o Rui Tavares. Vamos ver aí quais definições vão ser feitas pelo Bahia. Primeiro goleiro já saiu, eu acredito que teremos mais saídas de goleiros, tá? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Inclusive, gente, sobre o mercado da bola, sobre movimentações, saiu uma matéria interessante para a gente poder discutir lá no portal Cruzeirense, falando, Saf do Bahia acaba com os planos de Ronaldo e tira reforços do Cruzeiro. Matéria do João Valença, vamos ler para a gente poder entender um pouco melhor. A matéria fala no seguinte, não seria exagero dizer que o Bahia tem sido uma pedra no sapato do Cruzeiro na busca por reforços. Vai lembrar, por exemplo, a contratação de Ricardo Goulart ainda durante a CLB do Brasileirão. No entanto, desde que se tornou o SAF ao vender suas ações para o Grupo City, a equipe baiana tem tirado alguns jogadores da Raposa. Ao certo, cumpre destacar que o Bahia conta com um aporte financeiro muito maior que o do Cruzeiro. Na verdade, pode-se cravar que são dois modelos distintos de sociedade anônima no futebol. Mas isso não quer dizer que o Tricolor virá mais forte em 2023, obviamente. Bahia tira dois reforços das mãos do Cruzeiro. O fato é que, recentemente, a safra do Bahia tirou dois nomes quistos na toca da Raposa. O primeiro deles foi o volante Christian, do Atlético Paranaense, que viria ao Cruzeiro por empréstimo de uma temporada. A negociação estava bem encaminhada. E acontece que o Tricolor baiano apresentou recentemente uma oferta de 3 milhões de dólares para levar o jogador em definitivo. O furacão, claro, aceitou. Com isso, o volante deve desembarcar em Salvador em breve para assinar o contrato. O outro jogador, que tem tudo para ser anunciado pelo Bahia, é o atacante Everaldo, que estava no Caxima Antlas. De acordo com informações do jornalista Vendecas, há grandes detalhes e sinais estão sendo ajustados, mas o Atlético de 31 anos deve ser confirmado. Notícias que a gente trouxe em primeira mão. Do lado do Cruzeiro, o clube anunciou nesta sexta-feira, dia 23, mais dois reforços. O primeiro deles foi o lateral direito William, que estava sem clube para encerrar o contrato com o Wolfsburg, da Alemanha. E, em seguida, a diretoria oficializou a contratação do atacante Rafael Belives. Ambos chegam ao clube para se recuperar de lesões. Então, está aí dois jogadores. Everaldo nem sabia que estava no radar do Cruzeiro. O Christian sabia dessa história, mas não só o Cruzeiro. Várias outras equipes manifestaram interesse. Só que todas fizeram propostas de empréstimo, ou propostas que não convenceram a equipe do Atlântico Paranaense. E a proposta do Bahia foi de compra, de compra por 3 milhões de dólares, quase 16 milhões de reais pelo jovem volante de 21 anos de idade. A gente soltou, inclusive, gente, hoje uma informação no canal, no primeiro vídeo do dia, de que Christian chegaria hoje a Salvador. Ele, inclusive, já se despediu da equipe do Atlântico Paranaense. Já disse tchau nas redes sociais para os torcedores do Atlântico Paranaense. Porém, surgiu uma situação, na manhã de hoje, destacada pela competentíssima repórter Monique Vilela, de que os documentos chegaram e alguns pontos acabaram não agradando ao Atlântico Paranaense. E aí, precisam ser ajustados. Só depois disso, para a negociação ser concretizada. Vai lembrar que alguns profissionais já têm cravado a vinda do atleta. O próprio Renê Casagrande disse que ele já é um jogador do Bahia. A Nádia Amawad também disse isso. E agora, Monique Vilela trouxe esse ponto aí para ser levado em consideração. Pelo que eu soube de fonte lá de Curitiba, também, ele chegaria hoje. A gente já destacou isso. A Nádia já tinha dito que ele chegaria após o Natal. E realmente, logo após o Natal, hoje, e já estava tudo definido. Tudo alinhado entre o Bahia e o atleta e também o Atlântico Paranaense. Mas, vamos ver aí quais são os empecilhos desse contrato aí para que a gente possa trazer à tona para você, torcedor tricolor. O atleta, inclusive, já estava previsto para poder fazer exames dentre hoje e amanhã para poder assinar, em definitivo. E o meu palpite aí, aí não há informação, é de que ele seria o jogador a ser apresentado oficialmente na quinta-feira, na apresentação que está prevista para acontecer às 15 horas na Arena Fontenova, ao lado do zagueiro Canu, que também já foi anunciado, já foi contratado oficialmente pelo Bahia por empréstimo, com opção de compra de 2,2 milhões de dólares, cerca de 11 milhões de reais, e falta apenas ser apresentado para a torcida, para a imprensa, e isso vai acontecer muito provavelmente nesta próxima quinta-feira na Arena Fontenova. Mas vamos aguardar, vamos aguardar. Eu acredito que não deve ser nada demais. Eu vi muita gente falando, pô, será que Petralha, por ser como ele é e tudo mais, viu a repercussão negativa da torcida Atlântico Paranaense, que não concordou com a venda, com os valores e tudo mais, e deu o pé para trás, voltou aí na negociação e desistiu? Eu acredito que não. Acho que devem ser alguns detalhes só aí, em relação à porcentagem do Atlântico Paranaense. Inclusive, essa fonte de Curitiba, quando me passou o dia de vinda de Christian, não sabia me informar ainda a porcentagem, de quanto o Bahia ia adquirir do atleta. Porque o Atlético tem uma fatia, mas não sabia se quanto o Bahia ia pegar dessa fatia do Atlético, ou se ia pegar também da outra equipe que o formou no interior de Curitiba. Enfim, estava nesse dilema, estava com essa dúvida. Talvez seja essa questão, não é uma informação aqui, é um palpite. Pode ser que seja a questão da porcentagem para o Atlético manter em uma futura venda. Isso acontece frequentemente. Inclusive, o Bahia já fez negócio nesse sentido também. Então, resta a gente aguardar, não adianta ficar especulando. A previsão de chegada dele era realmente hoje, e eu acredito que deve ter sido mantida para hoje. Ele já se despediu. Falta apenas esses exames da assinatura e ajustar, alinhar esses pontos aí que o Atlético Paranaense, logo de cara, não concordou. Mas é isso, galera. A gente foi o nosso plantão do clube de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral. Primeiro vídeo que a gente está fazendo depois de chegar à marca de 145 mil inscritos. Então, eu só tenho a agradecer de coração. Uma marca muito expressiva, muito feliz por ter alcançado ela. A gente agradece demais. E a gente está agora com a meta de chegar, quem sabe, antes de acabar o ano, por mais difícil que seja, aos 30 mil inscritos lá na Assemble Lives. Então, dá essa força para a gente aí, youtube.com.br. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Até a próxima. Eu sou o Mais Bahia. Eu sou o Mais do Nordeste.